E teremos uma final brasileira na Libertadores da América, no vídeo de hoje do canal Dona Nicola, todos os detalhes da classificação histórica do Santos 3x0 em cima do Boca Juniors e a decisão contra o Palmeiras. Vou te contar quanto cada um dos clubes já faturou com a passagem final, enfim, tem muita coisa legal. Também preciso te falar a respeito do Corinthians, que fez 5x0 no Fluminense e assumiu a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, pode ser o time de melhor campanha no retorno do Campeonato Nacional. Tem informações ainda sobre Wesley, Gabriel Veron, Gustavo Gomes e Felipe Melo. Quais desses quatro jogadores estarão à disposição de Abel Ferreira para a decisão da Libertadores? Para completar ainda te conto sobre uma possibilidade de Brenner ser negociado para o Ajax. O clube holandês já procurou os representantes, os novos representantes do atacante, com uma proposta que certamente não será aceita pelo São Paulo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, pedi para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal para se inscrever, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Com OneFootball você não perde as principais notícias do dia e ainda assiste aos jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês sem gastar qualquer centavo. Sim, OneFootball transmite as partidas de graça, com muita gente bacana apresentando, narrando e comentando os jogos. Para ter OneFootball no seu celular é bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai usar lá. Ele serve para qualquer celular e, repito, absolutamente de graça. Bora começar o vídeo falando sobre o líder São Paulo e mais especificamente sobre Brenner, atacante, que é o grande destaque do time ao lado do Luciano na atual temporada. O Brenner está mudando de empresário. O Brenner tem mudado de empresário com alguma frequência. O primeiro representante dele era o Thiago Guadagno. Ele acabou deixando o Thiago para fechar com o pessoal da Elenco Esportes, Fernando Garcia. E a notícia que surgiu nos últimos dias dá conta de que ele está deixando o Fernando Garcia para trabalhar com o Juliano Bertolucci, maior empresário do futebol entre todos os brasileiros. Fui checar com o pessoal do Fernando e também com o escritório do Bertolucci. O Fernando falou para mim que ainda tem mais um ano de contrato com o Brenner. E que se de fato ele rescindir para trabalhar com outro empresário, vai ter de pagar uma multa de 4 milhões de euros. Essa multa não tem nada a ver com o São Paulo, é bom que se diga. Era o Brenner que teria que pagar esses 4 milhões de euros ao Fernando Garcia. Já um representante do escritório do Bertolucci com quem eu conversei, assegura que não tem nada disso, porque o contrato dele com o Fernando Garcia já acabou e o Brenner estaria apto a trocar de empresário. E é baseado nesse movimento, nessa troca de empresários, que o Júlio Taran, que é sócio do Bertolucci e tem muita entrada no Ajax, foi a partir dessa movimentação que surgiu o interesse do Ajax na contratação do Brenner. Recebi a informação de uma pessoa do Bertolucci que o Ajax já ofereceu 10 milhões de euros livres de impostos e mais 2 milhões de euros de bônus. Tudo isso por 80% dos direitos econômicos. Não há a menor possibilidade de o São Paulo aceitar uma oferta nessas cifras. O Ajax chegou a mandar um representante ao Brasil para assistir ao Antony em ação num jogo contra o Corinthians, jogo em que o São Paulo e o Antony foram muito mal. Ainda assim o Ajax continua de ouro. O time holandês vai precisar melhorar essa oferta para 15, talvez 20 milhões de euros se quiser ter alguma possibilidade de contratar o atacante. Queria saber de você, torcedor do São Paulo, quanto você acha que seria um valor justo para que o Brenner fosse vendido? Quero falar agora do Palmeiras e sobre quais jogadores podem ser novidades no time de Abel Ferreira para a grande final da Libertadores, marcada para 30 de janeiro contra o Santos no Maracanã. O Palmeiras tem hoje quatro problemas ligados ao departamento médico. Felipe Melo, Wesley, Gustavo Gomes e Gabriel Verón. E uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras me deu os prazos de cada um desses atletas. Quero começar falando sobre o Felipe Melo, que é aquele com menos chances de atuar no confronto contra o Santos. Pessoa da comissão técnica me falou que as chances são mínimas. Já a situação do Gustavo Gomes, que se contundiu nesta terça-feira na partida contra o River, ele teve de ser substituído durante o jogo, o que só causou mais preocupação ao torcedor do Palmeiras. O período de recuperação para o Gomes é entre sete e dez dias. Então, ainda que ele leve mais dez dias, voltaria lá pelo dia 24 de janeiro, com uma semana de antecedência em relação ao jogo, que eu quero dizer que o Gustavo Gomes terá condições de enfrentar o Santos. Excelente notícia para o torcedor do Palmeiras. Sobre Gabriel Verón, ele ainda precisa de mais duas a três semanas para se recuperar de um problema muscular. Ele sentiu a coxa no jogo contra o esporte, foi substituído e já iniciou o tratamento. Duas a três semanas coincidem exatamente com o período da final da Libertadores da América. Mas há no Palmeiras a convicção de que quase sempre o Verón se recupera antes dos prazos estabelecidos. Então, se ele, por exemplo, estiver ok em duas semanas, poderia também ser uma novidade para o confronto contra o Santos. E aí a notícia mais surpreendente de todas, o Wesley, atacante que passou por cirurgia, reparando o menisco do joelho, essa cirurgia aconteceu no fim do mês de novembro. Não, no dia 8 de novembro, não foi no fim. E a previsão inicial é de que ele precisasse de quatro meses para estar ok. Dois meses depois e o Wesley já está em fase final de recuperação e pode estar à disposição para jogar alguns minutos da partida contra o Santos. A lógica é que ele ainda precisaria de um pouco mais de tempo para readquirir a condição física, até porque está há bastante tempo sem jogar. Mas o Palmeiras se prepara ou prepara o Wesley para que ele seja reforço na reta final do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Excelentes notícias para o torcedor do Palmeiras, que está bem feliz com a classificação para duas finais. Ah, só para completar a respeito do Palmeiras, tem mais uma informação legal. Como o Palmeiras está nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores da América, já assegurou 54 milhões de reais em prêmios da Comembol e da CBF. Isso levando em consideração que o Palmeiras perca os dois títulos. É que o prêmio ao vice-campeão da Libertadores é de 6 milhões de dólares, ou mais ou menos 32 milhões de reais. Já o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão da Copa do Brasil é de 22 milhões. Então se soma 32 com 22 e chega aos 54 milhões de reais. Muito dinheiro. Mas se o Palmeiras vencer os dois títulos, além de ter a possibilidade de disputar o Mundial, vai embolsar mais de 150 milhões de reais. Cheguei a te contar sobre todas essas cifras. Outro dia num vídeo aqui no canal do Nicola. Bora falar agora sobre o Santos, que é o outro finalista da Libertadores da América. e a classificação se deu com uma vitória sensacional. 3x0 em cima do Boca Juniors na Vila Belmiro na noite dessa quarta-feira. Primeiro gol foi marcado pelo Pituca. Comecinho do jogo, o Santos fazia pressão. Pituca já havia perdido um gol, acabou batendo de perna esquerda para fazer 1x0. Segundo gol do Soteudo. E o placar final de 3x0 foi fechado com um gol do Lucas Braga, que era torcedor do Santos. Inclusive tem fotos dele no tobogã, torcendo pelo Peixe. O Soteudo, que marcou o segundo gol, inclusive foi eleito o melhor jogador da partida. Essa passagem do Santos à final da Libertadores, premia um time que foi muito bem desde o início da Libertadores da América. Já havia feito 16 pontos durante a fase de grupos. Eliminou no primeiro mata-mata a RDU, que é recentemente campeã da Libertadores. Na fase seguinte, despachou o Grêmio, tricampeão da Libertadores. E agora uma classificação, sem qualquer dúvida, em cima do Boca Juniors, que é seis vezes campeão da Libertadores. E o Santos só não venceu a partida de ida na Argentina, porque não deram um pênalti claríssimo em cima do Marinho. Dessa maneira, com a passagem à final da Libertadores, o Santos pode se tornar o clube brasileiro com mais títulos na competição sul-americana. Nesse momento ele tem três títulos ao lado do São Paulo e do Grêmio. Se venceu, o Palmeiras vai ser o primeiro tetracampeão. E se igualaria, dessa maneira, a River Plate e Estudiantes, dois times argentinos. Além desses clubes que eu citei com três títulos no Brasil, a gente ainda tem o Cruzeiro, o Internacional e o Flamengo, cada um desses times com duas taças. Outra coisa curiosa, a final entre Santos e Palmeiras será a terceira entre clubes brasileiros na Libertadores da América. A primeira em 2005, com o São Paulo e Atlético Paranense. o São Paulo foi campeão. A segunda em 2006, com o São Paulo e o Internacional, o Inter foi campeão. E agora a gente tem o reencontro entre Santos e Palmeiras, times que nos últimos cinco anos decidiram quatro finais de campeonatos. A curiosidade é que as quatro foram parar nas finais, foram parar nos pênaltis. Dois títulos para o Santos, dois títulos para o Palmeiras. O Santos foi bicampeão paulista em 2015 e 2016. O Palmeiras venceu a Copa do Brasil de 15 e também o Campeonato Paulista de 18. Para completar o noticiário do Peixe, 32 milhões de reais nos cofres do Santos. O Marinho, depois do jogo, fez uma live e cobrou publicamente que os dirigentes do Peixe paguem os salários atrasados. Está confirmado também que, com a classificação, o Santos vai comprar em definitivo o Luan Pérez, vai pagar 2 milhões e 700 mil euros ao Clube Bruges para adquirir o zagueiro em definitivo. Isso estava combinado em contrato. Se o Santos fosse a decisão, precisaria adquirir os direitos econômicos do zagueiro. E o Veríssimo se despede do Santos na partida de 30 de janeiro. Ainda que o Santos ganhe a Libertadores e vá disputar o Mundial, o Veríssimo terá feito seu último jogo com a camisa Santista na partida do dia 30. Ele é esperado até 4 de fevereiro no Benfica, que é quando se encerra o prazo de inscrições no Campeonato Português. Se ele fosse jogar o Mundial, levando em consideração que o Santos ganhe a Libertadores da América, ele só poderia ser inscrito pelo Benfica no Campeonato Português a partir da metade do ano, na próxima temporada. Bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, que emplacou 5 a 0 no Fluminense na noite dessa quarta-feira, em jogo do Campeonato Brasileiro. Era um jogo super importante, porque o Fluminense é um dos times que o Corinthians tenta ultrapassar na briga por vaga na Libertadores da América. A vitória por 5 a 0, inclusive, garantiu mais uma posição ao Corinthians, que pulou do nono para o oitavo lugar. Corinthians e Santos estão empatados em praticamente tudo. Pontos, jogos, número de vitórias, mas graças ao 5 a 0, o Corinthians passou a ter um gol a mais de saldo do que o Santos, por isso o Corinthians hoje é o oitavo, o Santos é o nono colocado. Fluminense aparece em sétimo com apenas um ponto a mais do que o timão. O Fluminense tem 43 pontos, Santos e Corinthians aparecem com 42. depois o sexto colocado um pouquinho mais distante é o Palmeiras com 47 pontos, só que o Palmeiras tem dois jogos a menos. Então a tendência é que Fluminense, Santos e Corinthians disputem essas últimas vagas na pré-Libertadores da próxima temporada, se o Santos for campeão, ele sai dessa briga, for campeão da Libertadores, ele sai dessa briga. Sobre os gols do Corinthians, o João marcou no primeiro tempo e todos os outros quatro gols na etapa final. teve gol do Cazares, teve gol bonito do Fagner, gol bem legal do Matheus Vital e até o Luan, que entrou nos minutos finais, só teve o trabalho de empurrar pra dentro do gol. A curiosidade é que o Luan não comemorou o gol, mesmo jogando muito pouco, mesmo se dizendo o torcedor do Corinthians não demonstrou muita reação com o gol. O Corinthians que emplacou o sétimo jogo sem perder e que pode, caso vença o jogo a menos que tem contra o Palmeiras, assumir o papel de primeiro colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. Quem diria que o Corinthians de Thiago Nunes e Coelho conseguiria dar uma volta tão grande ainda dentro do mesmo campeonato? O Corinthians no retorno tem 18 pontos em 9 jogos. Só tem pior campanha do que o Palmeiras, do que o Grêmio, do que o São Paulo e do que o Atlético Paranaense. Todos esses times têm um ponto a mais, têm 19. Mas o São Paulo e o Atlético Paranaense têm um jogo a mais do que o Corinthians. Então se o Corinthians vence o jogo que tem a menos contra o Palmeiras, ultrapassa todos esses times, incluindo o Palmeiras, só o Grêmio ainda teria a possibilidade de vencer no jogo que também tem a menos pular para 22 pontos e ter uma campanha melhor do que a do Corinthians no retorno. O Corinthians que vem de 5 vitórias, 3 empates, uma única derrota. São 13 gols pró, 4 gols contra. Na classificação geral, como eu já te contei, é o oitavo colocado. As coisas melhoraram demais para o timão que vai buscar vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve o problema agora mesmo. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscrevas. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Fiz uma live bem legal nessa quarta-feira pós-rodada. À tarde volto com mais vídeos e fica um convite também para que você vire membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens e ficar ainda mais próximo do canal. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.